Olá, o Brasil Carinhoso foi lançado em maio deste ano para retirar da miséria todas as famílias com filhos entre 0 e 6 anos. O programa reúne ações voltadas para as áreas de educação, saúde e assistência social. Em cinco meses de implantação, mais de 8 milhões e meio de pessoas saíram da faixa de extrema pobreza e quase 3 milhões de crianças são atendidas. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, eu recebo Tiago Falcão, secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretário, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com você. Bom, como é que funciona então o Brasil Carinhoso? Bem, o Brasil Carinhoso é a mais importante ação de combate à extrema pobreza na primeira infância já lançada no país. É uma ação bastante inovadora que envolve ações na área de educação, saúde e de transferência de renda e que tem efeito imediato na vida das pessoas extremamente pobres do país, das famílias que têm crianças então de 0 a 6 anos. O Brasil Carinhoso é um complemento do Brasil Sem Miséria ou faz parte também do Brasil Sem Miséria? Qualquer família que tem renda inferior a R$ 70,00 per capita, então é considerada, para os critérios do plano, como uma família em extrema pobreza. Agora, por que essa tensão especial com a primeira infância? A primeira infância é por uma série de motivos, né? A gente tem, todos os nossos estudos demonstram que o não atendimento integral das crianças na fase da primeira infância significa o não desenvolvimento de todo o potencial desse indivíduo no futuro. Então, as crianças que não são devidamente alimentadas, atendidas, estimuladas no seu momento, no momento da primeira infância, entre os 0 e 6 anos, isso pode comprometer o desenvolvimento do potencial desses indivíduos no futuro. Então, é essencial atendê-los nesse momento para não comprometer o desenvolvimento dessas potencialidades. E também, é claro, por uma questão de justiça social, né? A gente percebendo dentro do diagnóstico que fizemos do Brasil Sem Miséria, que existe uma concentração muito grande de famílias extremamente pobres, que tem dentro da sua composição crianças de 0 a 6 anos. Então, isso exigiu do governo federal, né? Uma ação imediata e com essa proporção que tem a Ação Brasil Carinhoso, né? De atendimento dessas famílias. Ou seja, vocês fizeram antes uma pesquisa para detectar justamente essas necessidades. É um amplo diagnóstico que foi feito. Nós vimos todos os trabalhos que estão sendo publicados no Brasil e no exterior, que fortalecem a ideia da necessidade de atuação e de estímulo na primeira infância, né? Vimos o diagnóstico feito pelo plano, com base no censo, nas PNADs e nas pesquisas nacionais que nós temos, que indicavam que o problema da extrema pobreza está concentrado em famílias que têm na sua composição crianças. E a partir daí, formulamos a Ação Brasil Carinhoso. Bom, secretário, vamos agora então detalhar as ações em cada área, né? Começando pela saúde. O que está previsto na área da saúde? Na área de saúde, o Ministério da Saúde fez um levantamento das ações necessárias para esse grupo, para essa faixa etária da população. Identificou que a principal causa de internação de crianças no SUS é a questão da asma, né? Então, foi disponibilizado dentro do programa Farmácia Popular, um remédio gratuito para a asma, para que as crianças que tenham diagnosticado a asma e que precisem acessar medicamentos, possam fazê-lo de maneira gratuita. Isso vale para as crianças extremamente pobres, mas para todas as crianças do país, dentro das regras do Farmácia Popular. Adicionalmente, o Ministério da Saúde também verificou a necessidade de ampliar a ação de suplementação de vitamina A para crianças nessa idade. Isso já começou a ser feito, né? Já está em fase de execução. Então, junto com a vacinação, com as campanhas de vacinação, as crianças estão recebendo as mega doses de vitamina A. Por que vitamina A? Só para a gente entender melhor. É, a vitamina A, a carência de vitamina A, causa consequências na área de visão e que podem comprometer, então, o desenvolvimento dessas crianças. Também tem a complementação do sulfato ferroso, muito importante para combater os problemas relacionados à anemia, né? E, junto com todo esse pacote, a saúde também se compromete a ampliar o programa Saúde na Escola, levando, então, o atendimento da saúde para dentro do ambiente escolar, facilitando o acesso das crianças ao atendimento na área de saúde. Então, aí já entra um pouquinho na área da educação. Exatamente. Então, nós temos, as ações são integradas, como nós falamos. Na área de educação, o que nós percebemos é que, apesar de todos os avanços que o país teve na educação nos últimos anos, nós ainda temos uma cobertura muito baixa na creche e na pré-escola, especialmente na creche. E isso, então, a presidenta Dilma, o ministro Mercadante, fizeram, deram comando, e a ministra Tereza Campelo, deram comando para que a gente elaborasse uma proposta de expansão da rede de creche e pré-escola no país de maneira mais acelerada. Isso envolve a construção de novas creches, isso já está acontecendo por meio do PAC, mas também, de maneira mais imediata, a possibilidade de pagamentos adicionais para que prefeituras abram vagas em creches, sejam públicas ou privadas, no caso, as conveniadas, permitindo, então, a expansão rápida da rede de atendimento das creches. O governo federal antecipa os recursos do Fundeb, que, normalmente, a prefeitura abre a vaga e só receberia esse recurso 18 meses depois. Agora, não. Agora, nós estamos antecipando os recursos, aberta a vaga, as prefeituras passam a receber os recursos do Fundeb, e se a vaga for ocupada por um beneficiário, por uma criança que seja de família beneficiária do Bolsa Família, a prefeitura ainda recebe um adicional de 50% para apoiar ainda mais a atuação, a ação de atendimento a essa criança. Bom, além dessas ações, o Brasil Carinhoso também prevê transferência de renda? Isso. A ação de transferência de renda é muito importante. Nós diagnosticamos dentro do Bolsa Família que existiam famílias que, mesmo recebendo o benefício do Bolsa Família, permaneciam com renda abaixo dos R$ 70, ou seja, permaneciam na extrema pobreza. O benefício tradicional do Bolsa Família era insuficiente para fazer com que essas famílias superassem a linha de pobreza. Então, foi reformulado o cálculo de benefício do Bolsa Família para que famílias que tenham, para garantir que famílias que tenham crianças de 0 a 6 anos e sejam atendidas pelo Bolsa Família, que elas tenham, passem a ter renda superior a R$ 70. O governo, então, complementa todo o recurso necessário para fazer com que essas famílias ultrapassem a linha de R$ 70. E esse complemento varia de acordo com o número de crianças da família? Varia de acordo com a renda da família, porque a família tem outras rendas além do Bolsa Família, as famílias trabalham, têm as suas rendas próprias, insuficiente para tirá-las da condição de pobreza, mas têm renda, então varia de acordo com a renda da família e a composição, o número de crianças. É importante lembrar que a gente não tira só a criança da extrema pobreza, tira toda a sua família. Então, a medida tem impacto nas famílias, 2,1 milhões de famílias já receberam o benefício a partir de junho desse ano, são 2,8 milhões de crianças de 0 a 6 anos, mas se a gente computa as crianças de 0 a 15, a gente chega a 5 milhões de crianças, porque a família sai, a criança sai da extrema pobreza e seus irmãos e pais e todos os que compõem aquele núcleo familiar. E esse complemento pode chegar a quanto? Ele não tem teto, o complemento necessário para tirar a família da extrema pobreza. Então, é uma ação bastante ambiciosa do governo federal, garantindo que famílias que estão no Bolsa Família e que têm crianças de 0 a 6 anos vão superar a extrema pobreza ao receber o benefício do Brasil Carinhoso. Agora, secretário, como é que o MDS localiza essas crianças que estão na extrema pobreza? Bem, isso é a medida, um dos grandes avanços que nós tivemos nos últimos anos em termos de política social foi a constituição do cadastro único para programas sociais. É o cadastro único que nos permite pagar o benefício do Bolsa Família e que nos permite também identificar outras carências que essa família tenha para poder atender a família na sua integralidade. Então, o cadastro único é o instrumento de identificação das famílias, é o instrumento de identificação das carências dessas famílias que nos permite elaborar políticas e executá-las de maneira tão rápida quanto fizemos com a Ação Brasil Carinhoso. Por isso é importante que as pessoas sempre mantenham o cadastro atualizado. Isso é essencial, a manutenção do cadastro atualizado com as informações corretas e aí o papel do gestor municipal do Bolsa Família e do cadastro único, que é quem faz o cadastramento na ponta, é essencial. A gente tem visto nos últimos meses um esforço grande dos gestores do cadastro único para melhorar a qualidade das informações que estão no cadastro e mais, para encontrar as famílias que porventura ainda não foram incluídas no cadastro único. Ir até lá, procurar e encontrar. Isso, é o que a gente chama de busca ativa. Então, a gente definiu estratégias de acordo com as características do município, com as características do público que tem que ser encontrado para poder trabalhar dentro dessa lógica. Não basta esperar dentro do CRAS, onde normalmente o cadastro é feito. É importante que as equipes dos municípios saiam e busquem as famílias, porque a gente está falando das famílias mais carentes do país, que em muitos casos não têm informação, não têm dificuldade de acesso, não sabem do direito que têm, e em muitos casos não sequer têm recursos para chegar aos equipamentos públicos. Então, é importante esse movimento de saída e de busca, que a gente chama da estratégia de busca ativa. E a resposta tem sido muito boa por parte da assistência social e de todos os municípios. A gente tem monitorado isso com frequência e visto os avanços nessa área no país. Qual é o investimento total hoje do governo no Brasil Carinhoso? O Brasil Carinhoso envolve recursos só na parte de transferência de renda de torno de R$ 2 bilhões por ano. Então, é um investimento muito forte que está sendo feito, é um recurso adicional dentro do orçamento do Bolsa Família. E para o pagamento dos benefícios monetários do Brasil Carinhoso, a gente está falando de R$ 2 bilhões. Ainda existem recursos adicionais para as creches e também para a área de saúde. E qual é o balanço do programa até agora nesses primeiros meses de implantação? Eu acho que é um programa que é uma referência para a gente. Ele é lançado em maio de 2012. Em junho de 2012 já se iniciam os pagamentos. A gente já tem também ações concretas na área de saúde com grande escala. E agora a gente está no processo de abertura de novas vagas com as prefeituras. Inclusive, as prefeituras estão no momento de adesão a essa ação do Brasil Carinhoso. As prefeituras precisam identificar as crianças do Bolsa Família que estão em creche do seu município. informar isso ao MEC via CIMEC para que a gente possa fazer o pagamento dos recursos adicionais de atendimento desse público. Então, é uma ação que é muito bem avaliada porque foi uma ação integrada e anunciada e já com impactos imediatos em grande parcela da população. Secretário, quais são os desafios para a gente reduzir a mortalidade infantil aqui no Brasil e melhorar a qualidade de vida das nossas crianças? É, eu acho que os desafios são esses que nós estamos enfrentando. Tem a questão da melhoria da educação e do acesso à creche pré-escola. Que tem uma ação que eu não falei no Brasil Carinhoso, que também é importante, que foi anunciada também em maio, que já está em execução. Que é o aumento dos recursos da merenda escolar. Aumentamos em 66% dos recursos da merenda escolar para melhorar a qualidade da merenda nas escolas. Então, esse acesso à rede escolar o mais cedo possível, para que as crianças sejam devidamente estimuladas e possam acessar as outras políticas, é essencial. Um outro desafio, esse da busca ativa, das famílias que ainda estão fora dessa rede de proteção que foi construída. Tem muita gente fora ainda? Nossos cálculos originais apontavam uma parcela relativamente pequena da população, mas com características difíceis de encontrar. Porque, ao mesmo tempo, a gente está falando do Brasil profundo, do Brasil da floresta, do Brasil do sertão. Mas também a gente verificou que, nas áreas urbanas ainda, e mesmo nos municípios mais desenvolvidos, a gente percebe ainda famílias que têm direito a acesso aos programas sociais e que ainda estão excluídas desse processo, ou por falta de informação, ou por outras barreiras que foram impostas a elas. Então, é um desafio encontrá-las e trazê-las para essa rede de proteção e para o ciclo de desenvolvimento que a gente tem a partir do atendimento integral das suas necessidades. Bom, para a gente encerrar, para que as famílias tenham acesso ao Brasil Carinhoso, o que é preciso fazer? Cadastro Único. Esse é o grande recado. Manutenção das informações atualizadas dentro do Cadastro Único. É isso que dá acesso às famílias, às ações do Brasil Carinhoso. É isso que nos permite identificar quem são essas famílias, quais são as suas carências e, portanto, que nos dá condições de formular ações mais adequadas para as suas necessidades. Ok, secretário. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E para a gente na NBR, a TV do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.